Uma super chuva no Brasil Uma super tempestade se aproxima do Brasil, Rio de Janeiro e Santa Cruz Uma super chuva no Brasil Se aproxima uma terrível tempestade no Rio de Janeiro Veja as nuvens carregadas Uma super chuva no Brasil Super tempestade no Rio de Janeiro 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 Super tempestade no Rio de Janeiro